galera peguei aqui essa abelha uma mangava é eu vou tentar falar um pouco dela pra vocês é vocês podem perceber aí uma mangava é uma abelha um pouco grande é um pouco grande e é uma excelente polinizadora de plantas eu fiz um vídeo é outro vídeo com essa abelha e no vídeo eu cheguei até a falar que ela era um besouro mas porém pessoal só para corrigir a mamangava é uma abelha uma das maiores abelhas que eu já pude conhecer certo e uma excelente polinizadora de plantas que consegue fazer muito bem essa polinização das plantas e então assim ajudando as plantas a frutificar melhor então também ela se alimenta de néctar dessas próprias flores e aí faz com que a natureza as plantas tenha tenha um equilíbrio entre si então é uma abelha como eu falei uma das maiores que eu já pude ver não é um besouro corrigindo que eu falei anteriormente no vídeo que eu fiz que era um besouro mas porém não é e ela se encontra aqui neste local por conta de ter bastante flores pessoas têm ferrão certo consegue dar ferroada então eu aconselho a vocês não pegar nesse tipo de abelha por conta que elas têm ferrão e consegue ferroar então só para vocês têm um pouco de noção da abelha mamangava e eu vou soltar aqui ela para para que ela possa continuar aqui nesse pé de planta fazendo o seu trabalho de polinização vou liberar aqui ela agora espero que vocês tenham gostado do conteúdo e como eu falei não pegue eu pego mas de vez em quando vez em quando ela me dá uma ferroada certo é saber é uma bela apesar de ser grande ela é bastante ágil e muito importante para o equilíbrio ambiental e para a polinização das plantas vou liberar aqui ela olha só liberei e só